Ele é utilizado pela Justiça Militar da União para o julgamento de crimes militares cometidos por civis e membros das Forças Armadas. Também está presente no julgamento das Justiças Militares Estaduais, aplicados em bombeiros e policiais militares. O Código Penal Militar foi decretado em 21 de outubro de 1969 e, desde então, passou por poucas alterações em seu conteúdo. Para deixá-lo mais atual, o Projeto de Lei 4.932, de 2017, propõe uma ampla alteração do Código. Entre as dezenas de mudanças que serão inseridas no CPM, a nova redação privilegia a liberdade de manifestação. Antes, o artigo 166 considerava crime qualquer crítica feita a resoluções do governo. Agora, permanece como crime apenas o questionamento público feito a um ato de superior hierárquico. O feminicídio também foi inserido na nova proposta. Ele vai constar como uma das hipóteses de homicídio qualificado, no artigo 205 do Código. Crimes de natureza sexual, como estupro e atentado violento ao pudor, também foram modernizados, adaptando-se à Lei nº 12.015, de 2009, apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. O artigo 235, que criminaliza a prática sexual em quartéis, também sofreu alterações. O legislador retirou os termos pederastia e homossexual, para deixar claro que a criminalização independe da orientação sexual e de quem pratica o delito. Em relação ao tráfico e posse de drogas, inseriram-se três parágrafos, que diferenciam o tráfico, posse e uso de substâncias e entorpecentes por militares, estando na atividade militar. Hoje, o artigo 290 do CPM coloca na mesma situação e com a mesma pena, tanto o uso quanto o tráfico de drogas. O projeto aguarda aprovação no plenário da Câmara e depois segue para o Senado Federal. O projeto aguarda aprovação no plenário da Câmara e depois segue para o Senado Federal.